Muito boa tarde, gente boa! Está começando o Globo Esporte. O Botafogo estreou com vitória na Copa do Brasil e com um gol todo trabalhadinho. Bola passando por todos os jogadores de linha. 40 segundos de troca de passes. Já, já você vai ver. Vamos falar de Vasco antes? Domingo tem jogo contra o Atlético Paranaense ao vivo na Globo, 4 da tarde. Pressão do Fortaleza. Pochettino! Soltou, Léo! Nenhum torcedor gosta de ver o próprio goleiro trabalhando tanto. Pikachu bateu, Pikachu! Léo Jardim duas vezes! Bateu de muito longe! Defendeu o Léo Jardim! Mas, pelo menos, o Léo Jardim, inspirado numa noite de quarta-feira na Arena Castelão, com cruzamento da Kervin, serviu para segurar o ataque do Fortaleza no empate em 0x0. Defendeu o Léo! Jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Serviu para interromper uma sequência de três derrotas consecutivas do Vasco. A primeira partida no time principal do técnico interino Rafael Paiva, de apenas 39 anos, teve novidades, como a formação com três zagueiros. Caso o esquema seja mantido para o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o Rafael Paiva vai ter mais opções para escolher. Dois zagueiros importantes do Vasco não podiam jogar em Fortaleza no meio da semana. O João Vitor, que cumpriu a suspensão, e o Medel, que ficou no banco e ainda está sem ritmo de jogo depois de viajar para o Chile por questões pessoais. Do meio para frente, o volante Hugo Moura, machucado, é dúvida. Quem pode reaparecer no time titular é Dmitry Paier. Após se recuperar da lesão no joelho direito, que tirou o francês das três primeiras partidas no Brasileirão, ele voltou contra o Criciúma ainda sem ritmo de jogo. O Paier nem viajou para Fortaleza. Passou a semana focado na preparação para a partida contra o Furacão. O Paier está se esforçando muito para tentar voltar. É um jogador de uma qualidade absurda. E a gente vai tentar fazer todo o esforço possível para ele estar no jogo de domingo. A estreia na Copa do Brasil veio com um resultado inédito. O 2x0 em cima do Sampaio Corrê foi a primeira vitória do Fluminense fora do estado do Rio de Janeiro nessa temporada. Até então foram cinco partidas longe do Rio. Derrota na Recopa para a LDU, dois empates na Libertadores, com Alianza Lima e Serro Portenho, e duas derrotas no Brasileirão, para Bahia e Corinthians. Três para o Corinthians, zero para o Fluminense. Essa confiança a gente está precisando porque a gente passa por um momento que, como eu falei, não é o nosso melhor, mas a gente está em busca de chegar ao nosso nível máximo. Essa recuperação do Fluminense vai ser colocada à prova nesse final de semana, mais uma vez longe de casa. Por causa do show da Madonna, amanhã, aqui na praia de Copacabana, o próximo jogo do Fluminense não vai ser no Rio de Janeiro. O time de Fernando Diniz segue em Cariacica, onde vai enfrentar o Atlético Mineiro, vice-líder do Brasileirão e que vive boa fase na temporada. O Galo está a dez jogos sem perder, desde que o argentino Gabriel Milito assumiu o comando da equipe no final de março. É um adversário extremamente duro, vive um momento excelente, com excelentes jogadores e um ótimo técnico, que souberam contratar também um ótimo treinador. Então a gente sabe do combo aí do Atlético e vamos procurar fazer o nosso melhor no sábado. No Brasileirão Feminino, o Fluminense venceu o Santos fora de casa e se afastou da zona de rebaixamento. Esse jogo teve um golzinho só, foi feito pela Mileninha, lá aos 45 do segundo tempo, depois da safurada aí da Claudinha, Mileninha faturou 1x0 o Fluminense. E no clássico entre Flamengo e Botafogo, deu Flamengo. Mais uma vez, Flamengo e Botafogo. No último domingo, entre os homens, deu Botafogo no Brasileirão. Hoje é dia de revanche no futebol feminino? Ah, com certeza. A gente precisa tirar esse azar que a gente tem com o Botafogo no futebol feminino. É ruim, não tem revanche. Botafogo vai ganhar sempre, sempre ganha. Dessa vez, o clássico era pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. E o Botafogo saiu logo na frente. Gabi Itacaré recebeu o lançamento em condição legal e tocou na saída da goleira Carol. Mas o Flamengo tinha uma lateral esquerda inspirada. A Juscinara primeiro marcou um belo gol na especialidade dela. A gente treina bastante. As meninas vêm me cobrando muito. O pessoal da comissão me cobra muito para fazer o gol de falta. Eu me cobro muito também. Não tinha saída ainda no campeonato brasileiro. Depois, ela cruzou com perfeição para a pequena Gisele. Gisele! Aonde precisa ter mais precisão? Para cobrar falta daquele jeito ou para cruzar para um gol de cabeça de uma menina de 1,52m? Para cruzar para a Gisele de 1,52m. Se passar um pouquinho, ela já não chega. Então, sempre tem que ser um pouquinho mais para baixo. O gol de cabeça vale mais sim. Ainda mais em clássico. E ainda no primeiro tempo, a Fabi Simões fez o terceiro. É Flamengo de novo! Fabi Simões! A primeira metade do jogo também teve polêmicas. A árbitra Mariana Batalha entendeu que não houve pênalti em Itacaré nesse lance. E pareceu que ela tinha completo domínio da bola. A Carol sai e toca nela, né? Que a desequilibra. E também não deu pênalti para o Flamengo nesse toque de mão. No Brasileirão Feminino, a arbitragem não tem o auxílio do VAR. No segundo tempo, o Botafogo diminuiu de cabeça com o Kellen. Mas o Flamengo continuava criando muito mais chances. A última oportunidade de empate do Botafogo foi no chute da Kellen. Final, 3x2 Flamengo. As alvinegras saíram em silêncio, sem entrevistas. Do outro lado, festa pelo quinto jogo de invencibilidade. Festa na tabela! Com a vitória, o Flamengo se aproxima do grupo dos oito times que se classificam para as quartas de final. Já o Botafogo, com uma vitória em oito jogos, nesse momento luta contra o rebaixamento. A gente está muito incomodado com a nossa posição na tabela e elas muito incomodadas com isso. E a gente sabe que a gente tem que brigar lá em cima. Elas compraram essa ideia e a gente vai brigar lá em cima. Tem coisas que combinam muito, é ou não é? Sol e praia, pastel e caldo de cana, arroz e feijão e sul-americano sub-20 e seleção feminina. Porque desde que foi criada essa competição, o Brasil nunca deixou o título escapar. São dez títulos em dez sul-americanos. O último veio contra a Venezuela. Lara foi esperta, roubou a bola no meio de campo e deu um ótimo passe para a Milena. Se por baixo está valendo Milena! Gol! A Carol precisou de um minuto e meio em campo para resolver. Entrou aos 43 do segundo tempo e fez 2 a 0. Quem sabe agora a Carol, perna esquerda, Carol! Gol! Com essa vitória, o Brasil garantiu o título com uma rodada de antecedência. A dinastia continua! O Brasil, pela décima vez em dez edições, é campeão sul-americano sub-20! É muito bom a gente ver que a base vem forte aí para a nossa seleção brasileira, né? Já, já, hein? Quem do Flamengo está disponível? Quem está fora do jogo de amanhã contra o Bragantino? E a Copa do Brasil, né? Tem companheiro tirando gol de companheiro e também jogador entrando para o inacreditável Futebol Clube! Nesse domingo tem desafio internacional de futebol de cegos, ao vivo, no esporte espetacular Brasil e França. Fazer parte da seleção pentacampeã paralímpica e mundial é treinar frequentemente com os melhores. A primeira coisa é como é que eu vou levar gol de cego? E aí cheguei no meu primeiro treino sem a mínima ideia de como era e tome gol, tome gol, tome bico na cara e eu falei meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A galera acha que por se tratar de um deficiente visual, um cego, a coisa é muito mais facilitada. Mas assim, a dificuldade é muito grande, cara. Primeiro porque você não sabe aonde normalmente o atleta cego vai chutar. No futebol de cegos, defender é só a primeira tarefa dos goleiros. Nesse domingo, quando a gente acompanhar o desafio entre Brasil e França, a gente vai perceber que o Luan e o Matheus vão falar bastante, porque também é papel dos goleiros orientar os jogadores sempre que eles estiverem com a bola dessa linha de 12 metros para trás. É muito importante essa confiança com toda a equipe, porque a gente está tendo a leitura de todo o jogo, tendo a leitura do ataque adversário. Então a gente tem que confiar que a mesma bola estando do outro lado, a gente dá o comando, vai para a esquerda, faz a cobertura em tal lugar. A gente tem que confiar porque a gente está fazendo a leitura e enxergando. O campo tem a medida de uma quadra de futsal. A diferença fica na área de 2 metros por 5,80, que limita aonde os goleiros podem ficar e de onde eles fazem a diferença, com as defesas e com a voz. Hoje o entrosamento entre eles é o principal. A gente tem atletas de alto nível demais. Eu acho que domingo vai ser possível todo mundo acompanhar o talento do futebol brasileiro, o futebol arte no futebol de cego. E eu espero que domingo a gente possa trazer uma vitória para o Brasil com esse futebol arte da gente. E sem tomar louco. Sem tomar louco. Eles querem explicações para a má fase. Ele tem algumas e corre atrás de soluções. Quando tu tem a rasca fora, quando tu tem Eric fora e cebola fora, também perde esse poderio todo. E a relação de confiança ela se perde um pouquinho também. As ausências de jogadores titulares e o desempenho ruim do time colocam à prova o badalado elenco do Flamengo. Inclusive os mais jovens. Lohan, de 17 anos, foi titular com o Tite pela primeira vez contra o Amazonas. Agradou. Provavelmente vai começar contra o Bragantino também. Lohan é grande. Lohan é jogador de futebol. Lohan joga muito. Ele vai ter a consciência que eu estou trazendo isso publicamente, mas a gente já está trabalhando a direção no sentido dele colocar o pé no chão. É jogador grande. É a deixa para falar de Gabigol. Depois do retorno, precisa recuperar ritmo. Ainda que não esteja na forma ideal, encorpa o grupo. Trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe. Sou mais um, como sempre fui. Temos uma grande torcida e agora continuando essa pegada e sempre melhorar. Cebolinha, Arrascaeta e Pulgar não voltam contra o Bragantino. Os dois primeiros talvez estejam disponíveis para o jogo contra o Palestino pela Libertadores na terça-feira. Tem que crescer? Sim. A equipe tem poderio para isso? Sim. Mesmo com os atletas que estão fora? Sim. Desafio nosso. Juventude, experiência, idolatria. O Flamengo percorre todos esses caminhos para tentar se encontrar. Agora, terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto e o São Paulo passou pelo Águia de Marabá. Águia de Marabá e São Paulo em Belém. Mangueirão lotado. O técnico Luiz Zubeldia colocou os reservas. Entre eles, Juan. 22 anos, cria da base. Hava concentrado ele, cheio de vontade. Não dava para imaginar que ele acabaria entrando para o... Inacreditável Futebol Clube. O Luiz Gustavo aproveitou a sobra na entrada da área e chutou. A bola explodiu na entrada. Voltou limpinha para o Juan. O gol estava livre e livre. faz, Juan. Inacreditável. Não, Juan. Aí não. Bola na trave. Um gol extremamente perdido. Inacreditável. O Bandeirinha marcou impedimento no lance. Mas, ó, sei não, hein? Se tivesse sido o gol e o VAR analisado, quem sabe? O Juan ficou triste. Cabisbaixo. Mas foi por pouco tempo. Porque ainda no primeiro tempo, Eric cruzou e o Juan subiu no meio de três para fazer. Combinar que esse estava bem mais difícil, hein, Juan? O Águia de Marabá já tinha feito um a zero com o Wender. E olha que o time estava com um a menos, porque o Wander tinha sido expulso. Isso mesmo. o Wander e o Wender. Essa dupla aqui poderia fácil ser uma dupla sertaneja separada por um cartão vermelho. Mas o São Paulo tinha o Juan. Fez outro. E virou o jogo. Tudo isso, gente, no primeiro tempo, tá? depois o Luiz Gustavo fechou. Três a um. Classificação do São Paulo encaminhada para as oitavas da Copa do Brasil. Na noite agitada do Juan, dois gols e nova contratação do... inacreditável seu futebol clube. E, ó, quase que entra mais um jogador para o UFC. Olha esse lance do Rony na partida entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse não foi inacreditável, porque olhando no replay, dá pra ver que quem tirou o gol do Rony foi o Estevão, companheiro de time, né? Sem querer, óbvio. Tá perdoado, hein, Rony? Antes disso, Palmeiras já tinha feito um a zero, que começou numa jogadaça do Hendrick. Passou por dois e acertou na trave. Aí o Palmeiras seguiu no ataque. Mike tabelou com o próprio Hendrick e deixou o Rony sozinho. Gol! Aí não tinha como ninguém atrapalhar, né? Botafogo empatou no finzinho do jogo. Patrick Bray. Gol! E aos 52 minutos, o menino Estevão, de só 17 anos, compensou aquele gol lá que tirou do Rony. 2 a 1. Ah, certeza. Você é dívida ali fazendo o gol, né? Triste por ter tirado o gol do Rony, mas feliz por ter feito o gol da vitória. Falando em vitória, já já tem a derrota do Vitória. Vitória do Botafogo no Nilton. Essa plateia não costuma vir ao Nilton Santos só para assistir. Gosta de se exibir também, mostrar grandeza. Mas quando tem algo errado, não esconde a insatisfação, como no final do primeiro tempo. nós tivemos uma primeira parte mais apática. Entre a festa e o protesto, o que os alvinegros viram em campo era o Vitória por perto do goleiro John. O chute do William Oliveira explodiu no Lucas Alta. E o lindo drible do Luiz Henrique no PK era uma pequena amostra de talento em meio a pouca objetividade do ataque do Botafogo. A gente estava picando ali na pressão, sempre sobrando um homem do Vitória. O Camutanga, por exemplo, depois do escanteio, não conseguiu aproveitar a bola que chegou para ele pertinho do gol. A bola veio muito em cima na hora, eu não estava esperando, infelizmente ela bateu e correu um pouco. Com a marcação dura do Vitória anulando a criatividade do Luiz Henrique, o Botafogo pouco fez para empolgar a torcida no primeiro tempo. E o Lepo ainda deixou o Cuiabano mal com essa linda caneta. Que drible sensacional do Lepo! E o Cuiabano tentou se redimir chutando de longe quando percebeu que tinha um espação aberto no gol. Mas o Lucas Arcanjo chegou a ter. Percebe onde está o goleiro e quase mete um golaço no Nilton Santos. Nesse contra-ataque rápido do Vitória, depois do cruzamento do Mateuzinho, faltou a aderência para o Dudu. Corregou dentro da área e passou no vazio o Dudu! Para chegar ao gol, o Botafogo precisava de algo diferente no segundo tempo. O técnico Arthur Jorge decidiu fazer três substituições de uma vez só e o jogo foi outro. A torcida deu uma dica para ele. O artilheiro do time na temporada com 14 gols ganhou um descanso, mas nem queria muito. É, a gente fica ali, né? Um pouco apreensivo, querendo estar em campo. Junto com ele vieram Romero e Danilo Barbosa. E a criatividade começou a aparecer também. Desde que o Botafogo recuperou a bola com o Alexander Barbosa, o time ficou com ela por 40 segundos. A jogada começou ainda na defesa com muita tranquilidade. Passou por todos os jogadores de linha do Botafogo enquanto os adversários só olhavam. E quando o Romero recebeu na direita, começou a acelerar, tabelou com o Júnior Santos e passou para uma parceria entre Eduardo e Jefinho. Em 15 passes, a bola chegou ao Eduardo. Gol! E deu o último deles para incendiar o Nilton Santos. Para deixar tonto o sistema de marcação do Vitória! É construção, ali foi tipo uma jogada de tabela, tabelei e depois fui na frente para receber e consegui fazer o gol. Mas é fundamental também que ele possa preencher e estar mais vezes naquelas zonas de finalização. Acredito que possa ter mais impacto ainda na equipa daqui para a frente. Pouco depois, o Júnior Santos fez outro, mas nem comemorou porque foi anulado por impedimento. O Cuiabano seguia empenhado em marcar um gol na estreia pelo Botafogo, mas o Arcanjo não deixou. Aliás, o goleiro deu um vacilo depois do chute do Júnior Santos. Na reposição de bola, chutou em cima de um companheiro dele, mas deu sorte e a lambança não resultou em gol do Botafogo. Até teve outro quando o Savarino aproveitou o rebote do goleiro, mas ele foi anulado por um impedimento milimétrico. Faltou pouco para mais um, faltou muito para satisfazer o chefe, mesmo com a vitória. O jogo não foi muito feliz da nossa parte, temos que reconhecer isso. Faltou-nos, essencialmente, costumamos usar essa expressão, faltou-nos mais fome, faltou-nos mais vontade de ser mais agressivos. É uma sequência desgastante, a gente tem que estar com o emocional bem equilibrado para a gente conseguir fazer grandes jogos. Parabéns ao Botafogo, importante vencer, muito legal essa jogada do gol, inclusive. Amanhã, Carlos Gil, comando o pagode, domingo, eu e os cavalinhos, claro, vamos esperar você no Fantástico. Beleza? Tchau! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Tchau!